E aí, pessoal? Eu voltei. Espero que aquele Tom Cruzes não tenha se engraçado com você. Se ele se engraçou comigo, o que você tem a ver com isso, hein? É. Vê se sossega aí, boiola. Trolisa, você conhece aquela garota de cabelo verde? Ela não me inspira confiança. Não se preocupem, já coloquei aquela criatura inferior em seu devido lugar. É. Não façam perguntas idiotas, suas barangas. Papai, eles ainda não sabem sobre a síndrome de Tourette. Ah, foi mal. Até gente importante como eu erra. Só uma vez, é claro. Imagino que saibam o que seja isso. Bem, comecem a espalhar pela cidade, enquanto posto nas redes sociais. Eu vou trocar de roupa, porque estou me sentindo um idiota. Então, Ana, ainda não pensou como fazer a festa? De que jeito? Essa história de fazerem um filme na cidade mexeu comigo. E como se não bastasse, esse Tom Cruzes também está na cidade. Só de escutar o nome dessa celebridade carnívora já me irrita. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A razão é simples. Trolisa. De alguma maneira ela vai descobrir que o cara está na cidade, e vai dar um jeito de conhecer ele. Se ele ir na festa daquele demônio cinzento, vai atrair todas as celebridades para lá. E vou ficar a ver navios. Como gostaria que a Rosi me ajudasse agora. Ela saberia o que fazer. Puta merda, eu não sei o que fazer. Maldita hora que me tornei organizadora do bufete de festas da boate. Se a Trolisa descobrir que trabalho aqui, ela vai me obrigar a ajudá-la. O que vai ser muito humilhante. Tudo porque fiz aquela porra de promessa a ela, e ainda estou escondendo isso da Ana. Puxa, sou mesmo uma vadia. Sabemos disso, querida. Só não espalha, tá? Mauricinha, já falei que não vou dar o emprego de estriper a você. O requisito diz que tem que ser mulher de verdade, e outra coisa. Acho que sua mãe não vai querer ver vocês aqui. Na verdade, é justamente a mamãe que está querendo esse trabalho. Um novo namorado, Godofreda? Não me diga que é aquele coroa peladã? Sério, tenho problemas com gente pelada. Não diga bobagens, jortrudes. Está na cara que ela arrumou um namorado decente. Bem, por enquanto prefiro deixar o nome do meu namorado em segredo. Então, o que conta de novo, Genoveva? Já falei que meu nome é Miley Cirrose. E tomei uma decisão. Vou me tornar atriz de cinema e vou fazer um teste para o filme. Ah, não. Isso é a mesma coisa que se tornar uma vadia. Então, eu vou fazer um teste para o filme.